Senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Emílio Zagar, com 42 anos eu sofri um AVC esquema, eu não andava, eu não falava, nada, 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 mas agora está bem diferente, está ótimo, 18, a vida é hoje. Mas agora se inscreva no canal, dê o seu like, comente, compartilhe com seus amigos, é muito importante para nós. Quando eu estava gravando para o Zoio Brasil, eu passei por Minas Gerais, por Espera Feliz, eu conheci um homem que se chama Marcelo, e o Marcelo fez a seguinte pergunta, você é feliz? Então todas as dificuldades que aparecem no caminho, elas se minimizam por conta do prêmio que eu sei que eu vou ter. Porque no final de todas as histórias, o herói sempre vence, e eu sou o herói da minha própria história, não tem nem outro personagem que seja assim. Pronto, eu sei que no final sempre dá certo, se ainda não deu certo até agora, é porque não está no final. E muitas vezes, se deu errado de uma vez por todas, é porque foi o melhor final possível para aquilo. Eu sei que amanhã, assim, é chavão, é coisa boba. Está cantado, está falado, está escrito, todo mundo sabe, mas o sol vai nascer amanhã para todo mundo e só não sabe quem não quer. Eu fui até o fundo do buraco, eu tive que ter vontade de ser feliz, porque às vezes a gente tem que buscar essa coisa de ter vontade de ser feliz. Às vezes as pessoas se acomodam, isso é terrível no caminho, o acomodar, porque aí você para a busca. E isso é talvez a coisa mais perigosa que tem, é quando você cria essa chamada meia felicidade, ou uma felicidade temporária. Essa é uma felicidade que não passa pelo processo da verdade. Então, vamos lá. E você poder falar com todo mundo, você trazer alegria para as pessoas, em pequenos gestos, em pequenas palavras, podendo dar um sorriso, falar uma brincadeira, uma sacanagem. A pessoa às vezes está lá morrendo, achando que é o fim do mundo e você chega com um blá 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 e todo mundo quer, 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 quer. É felicidade, né? Você poder fazer isso com as pessoas sempre. E não é dinheiro, é carinho, é se dar, é se permitir a viver. Permita-se a viver e você será feliz. E as pessoas não se permitem, elas só se permitem se houver a troca, que é o interesse. E se eu pudesse modificar alguma coisa no mundo para deixar para os meus filhos, eu acho que ou eu tornaria a natureza uns 300 anos atrás, ou 500, como era antes, Ou melhor ainda, eu acho que seria modificar, como num passo de mágica, os valores das pessoas. Valores que as pessoas dão para as relações, para o ser humano e para que tivessem valores mais humanos, mais primordiais, mais valores que têm a ver com a integridade da pessoa e não o valor dado ao capital, aos bens, às coisas, mas o valor que se dá às coisas simples da vida. Música Música